Seguindo nas competições internacionais, dá-lhe Uruguai, porque o Brasil ficou pelo caminho. Agora vou embora. O sonho de conquistar as Américas segue vivo. Bom, pelo menos para a Argentina, Canadá, Colômbia e Uruguai. Estas são as quatro seleções que permanecem na disputa do torneio continental e vão para as semifinais com um só objetivo, chegar à decisão e buscar o título. Você já viu por aqui que a Argentina se classificou de forma dramática nos pênaltis. E o Canadá será o rival dos hermanos e para eles também não faltou emoção. Os canadenses começaram a todo vapor e abriram o placar logo aos 13 minutos de jogo com o Jacob. A então favorita Venezuela foi para cima e seguia martelando em busca do empate. E aos 19 minutos da segunda etapa, o atacante Rondon marcou esse golaço e em grande estilo empatou a partida. Sendo assim, pênaltis. E nas cobranças, parecia combinado. Quando um acertava, o outro também. E quando um errava, era o mesmo cenário do outro lado. Mas quando o Wilker Angel perdeu para a Venezuela, Coné não foi bobo e fez para o Canadá, classificando a seleção para a semifinal. Se o Canadá venceu no aperto, a Colômbia jogou fácil e não teve qualquer conhecimento do Panamá. Um sonoro 5x0 que começou com gol de John Córdoba. O meia do São Paulo, Rames Rodrigues, parece que aprendeu a bater pênalti e fez o dele. Luiz Dias, com muita frieza, encobriu o goleiro e marcou o terceiro. E isso tudo no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Richard Hill soltou o pé e marcou o quarto. E nos acréscimos, Borja, de pênalti, fez o quinto e fechou a goleada. Colômbia cheia de moral e classificada a semi. E o Brasil, quanta decepção. A seleção, comandada por Dorival Júnior, mais uma vez não empolgou o torcedor e fez um jogo pra lá de truncado diante do Uruguai. Mesmo com a mais a partir dos 30 da segunda etapa, a seleção canarinho não conseguiu marcar e o jogo foi para os pênaltis. E logo no primeiro penal brasileiro, o Militão desperdiçou. E na terceira cobrança, foi a vez de Douglas Luiz errar, mandando na trave. O gol da classificação uruguaia foi de Manuel Garte, despachando o Brasil numa campanha pra lá de apagada. Então anote na agenda, a primeira semifinal já é amanhã. Argentina e Canadá se enfrentam às 9 da noite em Nova Jersey. Enquanto Colômbia e Uruguai fazem outro jogão na quarta, às 9 da noite, de olho na decisão. E aí, quem faz essa final? Olha, bizarro Larissa, Canadá chegar na semifinal e o Brasil não. E essa corridinha de franguinho aí, não dá, mano. O Neymar começou com isso, mas o Neymar faz, vem e faz o gol. Os caras fazem a corridinha e erram, pô. Tentam imitar e erram. Não passe pano para o menino Ney, Lucas Bazeca. Não, o menino Ney não tem, os números dele estão aí. Ele mesmo em má fase joga melhor que esses caras. Escolhas erradas, má gestão da CBF, tudo isso que a gente já vem conversando há anos. Não está sendo fácil para o Brasil. Fato é, eliminados, agora você que está aí do outro lado, escolhe. Na qual das quatro seleções você vai torcer, porque para o Brasilzão, acabou.